Fala moçada! Nesse vídeo eu vou falar sobre a camada de aplicação da pilha de protocolos da internet. Este vídeo é baseado no capítulo 2 do livro Redes de Computadores e a Internet do Curose. Então, o que é a camada de aplicação? Bem, os protocolos que estão na camada de aplicação, eles fornecem os serviços que vão ser utilizados pelos usuários. Exemplos, nós temos o protocolo HTTP, que fornece o serviço de transferência de páginas. Ou seja, quando você abre o navegador e requisita uma página, todos os dados que são trafegados ali são controlados pelo protocolo HTTP. Um outro exemplo é o protocolo FTP, que faz a transferência de arquivos entre duas máquinas. Temos também o DNS. O DNS é um misto de protocolo da camada de aplicação e banco de dados distribuído. O DNS, então, é um sistema que faz a conversão de URL, que é o nome de um site, exemplo, www.ronipage.com.br. Ele converte esse nome em endereço IP, que é o identificador de cada computador na internet. Vamos entrar em detalhes posteriormente. Esses três protocolos são os que nós vamos detalhar. Entretanto, existem vários outros protocolos da camada de aplicação, como SMNP, que faz a transferência de e-mails, IPTV, que faz a transferência de conteúdo televisivo e vários outros protocolos. Os protocolos da camada de aplicação, então, definem como processos de uma aplicação que funcionam em sistemas finais diferentes passam mensagens entre si. Ou seja, um protocolo da camada de aplicação, ele define como que um programa que está executando em uma máquina conversa com um programa que está executando em outra máquina, sendo que no meio nós temos a internet. Entretanto, para a camada de aplicação, a internet se torna transparente. Este computador envia mensagem para o outro sem a necessidade de saber qual é a estrutura da internet. Os protocolos da camada de aplicação devem definir, então, o quê? O tipo de mensagem que vai ser enviada, a sintaxe da mensagem, ou seja, onde colocar cada um dos campos na mensagem, a semântica, o que significa cada um dos campos e regras de envio e recepção, ou seja, quem envia a cada momento. Essa figura é para explicar, para dar uma visão melhor de como funcionam os protocolos da camada de aplicação. Aqui nós temos dois sistemas finais, podemos entender como dois computadores que conversam entre si utilizando a internet. Neste computador nós temos uma aplicação, um programa, um software, que possui a implementação de um determinado protocolo. Esse software conversa com o software que está executando em outra máquina, através deste protocolo. Essa aplicação manda mensagem para essa e essa manda mensagem para esta. Entretanto, o que ocorre na realidade é o seguinte. Essa aplicação, quando ela vai enviar uma mensagem para aquela, ela manda para as demais camadas da pilha de protocolos da internet. Existe uma interface, que é uma forma de comunicação, onde essa aplicação cria a mensagem e envia a mensagem para as camadas inferiores. As camadas inferiores pegam a mensagem, transferem para o outro computador, que vai receber nessas camadas e essa interface que existe entre a aplicação e as demais camadas do sistema, ela vai pegar a mensagem e entregar para a aplicação. Essa interface entre a aplicação e a rede é o chamado de socket, que nós vamos entrar em detalhes daqui a pouco. Para entender bem como que funciona uma aplicação que é executada em uma rede, nós precisamos entender a arquitetura da aplicação. Basicamente, existem dois tipos de arquitetura e eu já tratei disso em vídeos anteriores. A primeira é a arquitetura cliente-servidor, onde nós temos um servidor e vários clientes que requisitam informações a esse servidor. Qual é a vantagem desse tipo de sistema? Se você precisa fazer atualização, você atualiza o servidor. Os clientes não precisam ser atualizados. Uma outra forma é a chamada peer-to-peer, ou P2P, onde os clientes se comunicam entre si. Os clientes, eles podem tanto requisitar serviços de outros clientes, como fornecer serviços de outros clientes. Um exemplo aqui do cliente-servidor, nós temos a web, onde temos o servidor web e o navegador web. O navegador requisita informação. Um exemplo de peer-to-peer, nós temos programas como o Emuli, que não está sendo muito usado ultimamente, onde um cliente requisita um arquivo de vários outros. Quando se cita peer-to-peer, normalmente cita-se o BitTorrent, porque no BitTorrent você pode buscar arquivos de vários outros computadores que estão espalhados pela internet. Entretanto, o BitTorrent, ele tem uma arquitetura híbrida. Por quê? Além do cliente buscar informação de outros computadores espalhados, ele possui um servidor centralizado, que é o chamado Tracker. O Tracker, ele possui informações dos demais clientes conectados à rede. Então, quando você busca uma informação no BitTorrent, um determinado arquivo, ele busca isso lá no servidor e retorna para você quais são os clientes que possuem o arquivo que você deseja. A partir daí, cada cliente comunica com os demais clientes que possuem informação para receber a informação requisitada. Então, o BitTorrent é considerado híbrido. Vamos falar agora sobre comunicação entre processos. Primeiro, nós podemos entender um processo como um programa que está sendo executado em um computador. Aqui, nós temos um exemplo, duas máquinas, e cada uma das máquinas possui vários processos. Nós podemos citar, vamos supor, uma máquina, onde nós temos um processo que é um servidor web sendo executado. Outro processo, um editor de texto. Um outro, um processo de sistema operacional. Aqui, nós temos uma outra máquina, onde nós temos dois processos, cada um sendo uma aba de um navegador web. Um editor de texto e um processo de sistema operacional. A comunicação entre os processos ocorre utilizando o chamado socket, que eu falei em alguns slides anteriores. O socket faz a comunicação entre os processos. Pode ser processos na mesma máquina, ou então processos entre máquinas diferentes. Como exemplo, aqui eu tenho um processo de um navegador comunicando com o processo de um servidor web. O socket, ele é dividido em cliente e servidor. O cliente é sempre aquele que inicia a comunicação. O servidor sempre responde a uma requisição de conexão. O socket pode ser, então, definido como a interface entre a aplicação e as camadas inferiores da rede. Aqui, nós temos um exemplo da comunicação feita por socket, onde nós temos sempre um processo que vai ser um cliente socket e um processo que vai ser o servidor socket. A requisição sempre inicia pelo cliente socket. Ele manda uma mensagem para o servidor requisitando o início de uma conexão. O servidor responde falando. A conexão pode ser realizada. A partir daí, começa a transferência de dados. Nós temos, então, um computador que possui um processo executando e que implementa um determinado protocolo. Nós vamos chamar esse computador de cliente. E o servidor, que possui um processo executando, que implementa um determinado protocolo. A comunicação entre os dois ocorre via socket. Por quê? O processo cliente vai criar o pacote de informações que ele quer enviar. Cria um socket que vai pegar esse pacote e mandar para as camadas inferiores da pilha de protocolos na internet. Esse pacote vai ser transmitido pela internet, recebido pelas camadas inferiores. Depois, o socket faz a conversão para ser recebido aqui pelo processo do servidor. Dois conceitos muito importantes para se entender a comunicação entre processos que ocorre na internet é o conceito de endereço IP e o conceito de porta. Endereço IP é um número identificador que é dado a cada um dos computadores que estão conectados na internet. Na figura, eu tenho a ilustração de dois sistemas finais, cada um com um número identificador. E de vários roteadores intermediários, cada um com um endereço IP diferente. Ou seja, com um identificador diferente. Além do endereço IP, é importante o conceito de porta. Porta é um número associado a um processo que aguarda por pacotes. Como assim? Imagine a seguinte situação. Aqui eu tenho um processo. Eu criei um servidor socket, que é um processo. E eu falo que esse processo, ele deve escutar a porta 80. Ou seja, todos os pacotes que chegarem pela placa de rede deste computador vão estar associados a um número, que é esse número de porta. Aqueles que estiverem associados ao número de porta igual a 80 vão ser mandados para esse processo. Então, na origem, o cliente cria um pacote para ser enviado pela rede e nesse pacote ele tem que definir o modo de envio, se é TCP ou DP, que eu vou tratar daqui a pouco. Tem que informar qual é o destino, ou seja, o endereço IP da máquina de destino, o seu endereço IP, que é a origem do pacote, e o número de porta. Por quê? Esse pacote vai trafegar pela rede a partir das informações origem e destino, vai chegar no destino e a partir do número de porta, ele vai ser entregue ao processo referente à porta que foi escolhida aqui. No caso, a porta 80, aqui porta 80. O processo escutando a porta 80 é que vai receber este pacote. Quais são os serviços de transportes disponíveis pela aplicação? Ou seja, se você tem um processo e você tem um protocolo que precisa enviar uma mensagem para um outro processo, quais são os serviços, quais são os tipos de envio que você pode ter? Basicamente, são dois tipos de envio. O serviço TCP e o serviço UDP. Como assim? Quando você cria um pacote em um processo para ser enviado para o outro, o programador pode escolher a forma de envio. A forma TCP é a chamada confiável, onde se cria uma conexão e os pacotes perdidos são retransmitidos. Ou seja, utilizando o serviço de transporte chamado TCP, quando o processo envia uma informação, ele tem a certeza de que a informação vai chegar lá. Por que ele tem a certeza? Porque ele recebe um pacote de confirmação. Ele envia e recebe a confirmação. O pacote chegou no destino. O segundo serviço é o serviço UDP, que é o chamado Serviço de Melhor Esforço. O pacote, quando trafega na internet, ele pode ser perdido. Nós vamos entrar em detalhes na camada de rede, de como ocorrem essas perdas de pacotes. Por enquanto, entendam que o pacote pode ser perdido ao trafegar pela internet. Então, quando você usa o serviço UDP, você sabe que a rede vai fazer de tudo para entregar o seu pacote. Mas ela não pode garantir que o pacote chegou ao seu destino. Esses são os dois serviços oferecidos para aplicação a partir da camada de transporte. Para entender melhor, aqui nós temos o transporte UDP, onde o cliente cria um fluxo de informação que vai ser entregue ao destino. Entretanto, ele não tem a certeza de que o pacote enviado realmente chegou ao seu destino. Aqui, nós temos uma simplificação de como funciona o TCP, onde o pacote enviado, ele é recebido e gera uma confirmação, que é um pacote de confirmação. Quem enviou o pacote sabe, a partir da confirmação, que o pacote chegou no destino dele. Aí, ele envia o próximo pacote e recebe a confirmação do próximo pacote. Importante, isso é uma simplificação do funcionamento desses protocolos. Mais à frente, nós vamos tratar sobre cada um desses protocolos de forma mais específica, com mais detalhes. Uma vez que você é um programador e você vai utilizar a rede, como você sabe que você vai utilizar o serviço de transporte TCP ou o serviço de transporte UDP? Você, programador, que vai mandar pacote pela rede, você tem que analisar se você quer uma transferência confiável de dados, você quer uma vazão mínima, uma vazão mínima, ou seja, os seus pacotes têm que seguir uma vazão, a quantidade de dados mínima que vai ser trafegada por segundo? Tem que ter uma temporização, ou seja, o tempo de envio de uma informação tem um limite mínimo? Precisa de segurança para transmitir? Tudo isso são perguntas que o desenvolvedor faz para saber se vai utilizar TCP ou se vai utilizar UDP. Normalmente, quando você vai fazer a transmissão de dados, você utiliza o TCP. Por quê? O TCP é o transporte confiável. Você transmite dados e sabe que nenhum pacote ali foi perdido durante a transmissão. O UDP normalmente é utilizado para a transmissão de vídeo e de áudio online, ou seja, ocorre uma transmissão agora e essa transmissão é recebida e exibida para o usuário agora, ao vivo. Nessa transmissão, vários pacotes saem da origem e vão por um fluxo até o destino. Se um pacote ou outro for perdido, a comunicação não é prejudicada. Melhor, ela é prejudicada, mas num nível muito pequeno. O vídeo vai travar, o áudio vai dar uma engasgada, mas isso não vai interferir na comunicação como um todo. Vamos a alguns exemplos de aplicações que utilizam serviços de transportes diferentes. Nós temos o Chrome, que é um navegador. ele utiliza o protocolo HTTP, o protocolo HTTP utiliza o TCP na camada de transporte. Nós temos o FileZilla, que é uma aplicação que usa o protocolo FTP para fazer transferência de arquivos. Ele também utiliza o TCP. E nós temos o Skype, que é um aplicativo de comunicação onde os usuários mandam vídeo e áudio de um para o outro. O Skype, para fazer essa transferência de vídeo e de áudio, utiliza o UDP. Agora, nós vamos falar sobre a web e o protocolo HTTP. Primeiro, o protocolo HTTP, Hypertext Transfer Protocol, é o protocolo para transferência de hipertexto. O que é isso? O hipertexto, normalmente, é utilizado em uma página onde cada parte do seu texto ele é marcado por tags. Se você escreve um título, você coloca início do título, final do título, formando uma tag, o título no meio, porque ali você identifica que aquele texto precisa de um determinado destaque. Esse é o chamado hipertexto. Além disso, esse hipertexto possui áudio, figuras, vídeos e vários outros componentes, todos aqueles que você encontra em página. A web, que todos nós já ouvimos falar, ela é uma aplicação que funciona sobre a internet. A web, normalmente, ela é formada por duas aplicações. Uma cliente, que é o navegador web, e um servidor, que é o servidor web. Essas duas aplicações, elas conversam entre si para trocar páginas. Em uma página, você tem texto, você tem imagens, você tem até alguns programas. No caso de Java, você tem alguns programas javas que são transmitidos, que ficam dentro da página. Toda essa transferência de páginas e de objetos que existem na página, ela é controlada pelo protocolo HTTP. Cada objeto que existe em uma página, ele possui uma URL. O que é essa URL? é um caminho único que identifica cada um dos objetos. Ou seja, uma figura, como nós temos aqui o exemplo de uma figura que aparece no meu site. Essa figura possui uma URL que é formada pelo caminho, ou seja, pela URL da minha página, mais uma especificação da figura. No caso, essa especificação é chamada de URI. entraríamos em detalhes posteriormente. Esse é o caminho para uma figura. Cada figura que está em uma página possui um caminho diferente. E o HTTP, para fazer o acesso à página e a todo o conteúdo dessa página, sempre utiliza o TCP. Por quê? Porque o TCP é um transporte confiável e quando você pede uma página, você pede transporte de dados. Por isso, utiliza o TCP. E o HTTP é um protocolo sem estado. Ele é chamado, ele é cliente-servidor sem estado. Como assim? Quando o navegador requisita uma página, o servidor web vai enviar a página e não vai salvar a informação de que aquele cliente buscou aquela página. Se o cliente buscar novamente, ele vai fornecer novamente a página. Não possui um estado do navegador. Ou seja, o servidor não armazena informação de estado dos clientes. Ele simplesmente responde as requisições que são feitas a ele. Aqui nós temos um exemplo de como funciona o protocolo HTTP. nós temos um cliente que vai requisitar uma página, vai requisitar no exemplo a minha página e aqui nós temos o servidor que possui todos os arquivos referentes à minha página. O cliente ele requisita a página. O servidor recebe a requisição e retorna a estrutura da página que é um arquivo no formato HTML que mostra toda a estrutura de como é a página. A partir daí cada um dos objetos que estão contidos dentro da página eles são requisitados. Então o cliente requisita uma figura recebe a figura. O cliente requisita uma vamos dizer subpágina que existe dentro da minha essa subpágina é transmitida. Ou seja todas as vezes que você requisita uma página na verdade ocorrem várias requisições ao servidor web. Você requisita vem a estrutura da página depois cada um dos objetos contidos lá são requisitados separadamente. Vamos ver isso na prática. Eu vou mostrar para vocês como que isso funciona no Wireshark. Como eu já mostrei para vocês em outro vídeo o Wireshark é um programa que quando instalado em uma máquina ele lê todos os pacotes que são transmitidos e recebidos pela placa de rede dessa máquina. Então o que eu vou fazer? Eu vou a partir do meu computador requisitar uma página e depois eu vou ver qual foi a resposta obtida. Tudo isso através do Wireshark que vai analisar os pacotes que entraram e saíram do meu computador. Iniciei o Wireshark agora eu vou iniciar a captura de pacotes. Não quero salvar o conteúdo anterior. Ele está lendo os pacotes. Só que eu filtrei para ver só os pacotes HTTP. Se eu não colocar o filtro vai aparecer vários pacotes que não interessa. Agora eu vou ao navegador e nesse navegador eu vou digitar o www.onipage.com.br barra aedes1.htm que é uma página que eu sei que está lá dentro do sistema que é a minha página como um todo. Dão enter a página é carregada. Vou voltar ao Wireshark parei a leitura. Vamos analisar agora o que foi requisitado e o que foi recebido. O primeiro pacote que nós temos aqui no início da listagem ele saiu da máquina 192.168.2.107 que é o endereço IP da minha máquina e teve destino ao computador 192.241.2.70 que é o endereço IP do servidor onde minha página foi hospedada. Aqui eu tenho uma mensagem do tipo GET que é uma requisição HTTP eu requisitei um pacote chamado aed zoom.htm para isso eu utilizei o HTTP 1.1 existem outras versões do HTTP eu não vou entrar em detalhes sobre isso nesta requisição foi utilizado o HTTP 1.1 essa foi a única interação que eu tive eu fiz uma única requisição a partir daí meu computador recebeu do servidor veja a origem 162 241 270 que é o mesmo endereço IP do destino da mensagem anterior então recebeu deste computador uma resposta com o código OK o código OK representa que a requisição ela foi resolvida com sucesso a resposta foi dada de acordo com o que foi pedido nesta resposta aqui se você vier aqui nesta parte nós temos todas as partes do pacote que chegou temos o cabeçalho de todas as camadas por último nós temos aqui o HTTP e o texto esse texto que está contido dentro do HTTP na verdade ele é o código HTML da minha página ele é a estrutura da página HTML que eu requisitei a partir da recepção dessa resposta meu navegador automaticamente buscou todos os objetos contidos dentro da minha página então ele veio aqui e pegou fez a requisição por uma figura por outra por outra e começou a receber essas figuras posteriormente pode ver que depois da primeira requisição que eu fiz automaticamente o navegador fez várias outras tem vários GETs aqui e esses GETs foram respondidos com as figuras posteriormente pode ver que tem várias respostas do servidor com o código 200 ok quer dizer que a requisição foi feita com sucesso temos aqui um outro exemplo de utilização do protocolo HTTP nesse exemplo nós criamos uma mensagem como essa daqui isso daqui é uma string que é enviada via socket para um outro computador o qual nós sabemos o endereço dele e a porta que ele está escutando e obtém-se uma resposta então aqui nós fazemos uma requisição HTTP e vamos obter a resposta só que ao invés de explicar para vocês aqui no slide eu vou explicar na prática eu vou abrir um programa fazer requisição obter a resposta e mostrar para vocês como que foi respondido esse daqui é um código em Java que eu não vou entrar em detalhes sobre ele aqui o que esse código faz ele cria um cliente socket e ele faz uma conexão com um servidor ou melhor com url www.google.com na porta 80 por que a porta 80 a porta 80 ela é reservada para o servidor web então o servidor que estiver executando o servidor do google vai estar esperando na porta 80 quando eu fizer a requisição ele vai me responder a requisição e eu vou analisar qual foi a resposta a requisição eu criei aqui nesta linha esta requisição faz uma requisição simples para uma página que está na raiz lá do servidor do google quando eu executar executei a minha classe obtive essa resposta eu vou copiar todo o conteúdo da resposta vou copiar tudo que me respondeu e vou colar isso no editor de texto simples vou no início vejam que aqui no início eu tenho a parte que é o cabeçalho da minha resposta que eu recebi do servidor do google eu vou apagar todo o cabeçalho e vou salvar essa página vou salvar essa página como teste .html enter agora eu vou entrar na página na pasta onde eu salvei o teste .html e vou mandar executar isso daqui com um navegador vou executar no google chrome vejam o resultado da execução aqui eu executei aqui eu tenho só a estrutura da página do google vejam que a requisição que eu fiz via socket ela teve como resposta a página com todo o conteúdo mas faltam as configurações da página e as figuras que estão na página do google esse código que eu acabei de executar para vocês ele cria um socket um cliente socket faz a conexão envia uma requisição em http e recebe uma resposta em http a requisição que eu enviei possui este formato eu falei que a mensagem que eu estou enviando para o servidor é uma mensagem do tipo get existem várias outras mas eu vou tratar só dessa a get ou seja uma requisição para uma página aqui eu passei a versão do protocolo passei qual que é o endereço que é www.google.com na porta 80 falei qual navegador que eu estava utilizando o chrome ele trabalha com a especificação de mozilla e qual a linguagem que eu vou receber da minha página no caso ptbr quer dizer que é português do brasil eu enviei e obtive a resposta que eu mostrei para vocês a resposta tem um formato parecido com esse onde nós temos o cabeçalho depois os dados da minha página o que eu fiz apaguei o cabeçalho peguei somente os dados da minha página salvei um arquivo e exibi no navegador o que o navegador faz é a mesma coisa ele pega os dados que ele recebe de uma resposta retira o cabeçalho e exibe o conteúdo html para o usuário um outro conceito importante do protocolo html são as caches o que que são caches caches são bancos de dados que armazenam os últimos objetos que foram recebidos pelo computador os caches podem ser locais quando estão na máquina que requisitou página ou então ele pode estar remoto em um servidor um servidor que dê acesso à internet para um conjunto de máquinas que estão na mesma rede aqui nós temos um exemplo vários computadores e um servidor todos os computadores possuem uma cache então analisando a cache local quando o navegador requisita uma determinada página todos os objetos da página são armazenados aqui neste computador o próprio navegador como exemplo Chrome ele armazena os objetos das páginas que ele recebe porque da próxima vez que o usuário requisitar essa página essa esses objetos não precisam ser buscados na internet eles são buscados localmente então a página é carregada de forma mais rápida a mesma coisa ocorre em um servidor todos os objetos que são requisitados pelos computadores que estão na rede dele todos os objetos que passam por ele ele armazena os computadores na hora de requisitar a página requisitar esse objeto não precisam obrigatoriamente buscar na internet podem buscar apenas no servidor então você reduz o tráfego da internet e as páginas carregam de forma mais rápida outro conceito importante de HTTP é o conceito de CUCS os CUCS são informações de identificação de usuários em sites como assim? esse exemplo vai deixar mais claro imagina que um determinado cliente que é um navegador web faz a requisição de uma determinada página pela primeira vez essa requisição é feita a um determinado servidor quando esse servidor recebe a requisição e verifica que a primeira vez que este navegador está requisitando esta página específica ele gera um número aqui eu dou exemplo do número 114 mas é um número controlado pelo servidor este número é o identificador deste navegador para o site que for requisitado este número é o chamado identificador CUC para que ele é usado a partir da segunda vez que o navegador acessar esta página ele vai enviar junto com a requisição o identificador do CUC por que? porque o servidor que recebeu a requisição daquela página e verificou que aquela página já possui informações já possui um identificador de CUC ele sabe que este navegador já acessou aquele site então ele busca informações no seu banco de dados para que quando ele responda a requisição feita pelo navegador essa resposta seja personalizada vamos a um exemplo existem sites onde você se conecta a primeira vez melhor você requisita a primeira vez quando aparece a página você digita seu nome digita seus dados você sai desliga o computador da próxima vez que você acessa esse site você não precisa de informar o dado o dado já está já aparece naquele site para você por que? a primeira vez que você requisitou essa página você recebeu um CUC e o seu navegador armazenou armazenou aquele identificador a próxima vez que você acessou que você fez a requisição a essa página seu navegador forneceu esse número de CUC então as informações que você tinha armazenada no servidor elas são utilizadas para que a página que chegue para você ela já chegue com informações personalizadas com os dados que você informou na primeira vez que você acessou o site transferência FTP o FTP é o protocolo utilizado para fazer transferências de arquivos entre duas máquinas ele funciona sempre da seguinte forma existe um programa que é o servidor FTP que fica esperando conexões de um outro programa que é o cliente FTP normalmente nós utilizamos ou cliente que é um programinha onde a gente se conecta ao servidor e faz a troca de arquivos entre a sua máquina e o computador servidor o protocolo FTP ele utiliza basicamente duas portas a porta 21 onde ocorre toda a transferência de comandos que é chamada porta de controle é um canal de controle onde todos os comandos para buscar arquivo enviar arquivo liscar arquivos são passados pela porta 21 e a porta 20 que é o canal de dados você requisita pela porta 21 mas os dados vem pela porta 20 esse é um padrão utilizado pelo FTP o FTP pode ser utilizado pelo usuário de duas formas a primeira é através de um programa com interface gráfica que é o mais fácil e a segunda é por linha de código existem comandos implementados tanto em Linux como em Windows onde o usuário pode digitar o comando cria a conexão FTP envia arquivos recebe arquivos e apaga a conexão desconecta o seu computador do servidor FTP porém o FTP não tem segurança os dados que são transmitidos pelo FTP são transmitidos da forma em que eles são lidos do arquivo de origem para se obter segurança deve-se utilizar o SFTP o S vem de Security FTP que é o protocolo FTP que implanta criptografia em seus dados o FTP ele funciona de dois modos ativo e passivo a principal diferença entre esses dois modos é a localização do servidor socket no caso do modo ativo o servidor socket fica no cliente FTP como que funciona aqui nós temos um exemplo se este cliente quer se conectar a esse servidor FTP para trocar informação este programa cliente FTP envia uma informação para o servidor FTP que vai estar escutando na porta 21 e essa informação possui um número de porta que é gerado aleatoriamente aqui eu joguei um valor aleatório 15 mil o servidor ao receber esta mensagem cria um socket e pede para se conectar no servidor socket que é está rodando aqui no cliente então no modo FTP ativo o servidor o servidor fica aqui o cliente FTP comunica qual é a porta que esse servidor vai escutar e o servidor FTP se conecta a esse servidor socket para fazer as transferências depois que ocorre essa conexão você tem uma linha de dados ou seja um canal de dados onde ambos tanto cliente como servidor podem enviar e receber arquivos no FTP passivo o servidor socket ele fica no servidor FTP ele é o mais utilizado esse servidor socket escuta a porta 21 quando o cliente FTP quer fazer a conexão ele cria um socket cliente que se conecta ao socket servidor e a partir dessa conexão ocorre as transferências de arquivos qual dos dois é melhor o ativo ou o passivo no meu ponto de vista o passivo é melhor porque o ativo tem problemas com NAT que eu vou explicar para vocês posteriormente o que é NAT e com FILE como assim vou voltar um slide como o servidor socket fica aqui no cliente FTP esse cliente pode estar executando um programa chamado firewall o que é o firewall o firewall verifica as portas da sua rede e bloqueia qualquer comunicação em portas desconhecidas o firewall possui um conjunto de portas cadastradas nele são as portas mais tradicionais exemplo porta 21 porta 20 que são destinadas ao FTP porta 80 que é destinada ao HTTP ele possui essas portas cadastradas e deixa que a conexão ocorra só nas portas cadastradas como o cliente FTP faz a conexão cria um servidor socket que escuta uma porta que é aleatória o firewall pode barrar essa conexão e não deixar que a conexão seja estabelecida ou seja o ativo possui problemas que em determinada situação você não pode utilizar o FTP ativo o passivo já funciona de forma melhor e ele não tem essas limitações do FTP ativo agora eu vou mostrar para vocês um exemplo bem simples de transferência de arquivo via FTP veja eu instalei no meu computador um programa chamado FileZilla ele é um cliente FTP e instalei no meu celular um programa que é um servidor FTP então do meu computador utilizando FileZilla eu vou conseguir enviar arquivos para o meu celular e vou conseguir pegar arquivos do meu celular e colocar no meu computador entretanto o servidor como ele está no meu celular eu não vou conseguir ter acesso a ele via internet convencional porque para isso meu servidor FTP precisaria ter um IP fixo mais à frente eu vou explicar o que vem a ser então para simplificar mais seguindo todas as regras de comunicação na internet eu substituí a internet pelo meu servidor meu roteador Wi-Fi todas as comunicações FTP vão funcionar da mesma forma só que eu vou trabalhar localmente aqui nós temos duas telas do aplicativo que está sendo executado pelo meu celular na primeira terra nós temos configuração informações de conexão veja que nós temos o endereço IP e a porta o aplicativo não trabalha na porta padrão 21 ele trabalha na porta 21 21 e aqui está sendo o endereço IP que meu celular tem na minha rede aqui nós temos uma tela que é a tela de configuração de usuário eu criei o usuário Rony criei uma senha e mostrei aqui embaixo eu defini para esses usuários quais são as pastas que ele vai ter acesso dentro do meu celular essa tela é a tela do meu computador aqui eu estou executando o FileZilla que é o cliente FTP eu informei o endereço do meu celular o endereço IP do meu celular o nome do usuário que eu criei lá na aplicação a senha e a porta 21 21 lembrando que o padrão é porta 21 mas a aplicação que eu estou usando no meu celular ela está trabalhando com a porta 21 21 ou seja não é a porta padrão vou conectar ao meu celular olha conectei o meu celular aqui desse lado eu tenho o meu computador eu tenho uma determinada pasta com vários arquivos no meu computador e aqui eu tenho as pastas do meu computador que eu liberei o acesso como eu sou acesso ao meu próprio celular eu liberei todas as pastas eu posso copiar e enviar mensagens e enviar arquivos para todas as pastas do meu computador exemplo vou pegar essa imagem do meu computador vou arrastar e vou jogar para dentro melhor eu peguei um arquivo do meu celular e arrastei para dentro do meu computador ou seja eu copiei o arquivo do meu celular para o meu computador aqui eu usei simplesmente interface gráfica mas por baixo o protocolo FTP foi utilizado para fazer toda a transferência de arquivos agora nós vamos falar do DNS DNS vem do nome Domain Name System o DNS é um misto entre protocolo da camada de aplicação e um banco de dados distribuídos com a função de tradução de URL para endereço IP como assim? quando o navegador precisa acessar uma determinada página exemplo a página do Google o usuário escreve simplesmente www.google.com porém este nome que é o chamado URL ele não contém informações de localização de onde está o servidor da Google que vai responder por esta página o DNS serve para isso quando o navegador antes do navegador requisitar a página ele acessa o DNS informa qual é a página que ele quer acessar o DNS volta o endereço IP daquele servidor que contém a página requisitada com o endereço IP o navegador requisita e obtém a página além da tradução de URL para endereço IP o DNS possui outros serviços como tradução de apelido para nome real ou CNAME existe alguns servidores na internet que possuem nomes reais os chamados nomes canônimos ou só CNAME esses servidores possuem nomes muito complicados exemplo o servidor do Hotmail possui o nome relay1 westcode.hotmail.com esse nome real fica muito difícil para o usuário guardar então é criado para esse servidor um apelido que é hotmail.com o DNS também faz essa tradução de nome de apelido para nome real além disso o DNS também faz uma distribuição de carga na internet exemplo o site do Google ele é muito acessado existem milhões de acessos diários então um único servidor não daria conta de responder a todas as requisições que chegam a ele então a Google criou vários servidores espelho cada servidor com um endereço IP diferente quando o usuário pede para fazer a tradução de Google .com para um endereço IP o servidor DNS ele pega um dos endereços IP associado ao URL Google.com e passa para o usuário com isso ele distribui a carga entre os vários servidores da Google todos eles respondendo para uma mesma URL Google.com o DNS possui um funcionamento hierárquico com três classes de servidores DNS são os servidores de nome raiz os servidores domínio de alto nível e os servidores com autoridade além desses servidores ainda existe um terceiro tipo de servidor DNS que é o chamado servidor local neste exemplo eu vou explicar como que funciona cada um dos servidores aqui eu tenho um cliente convencional um navegador que requisita uma determinada página deu o exemplo de ronipage.com.br ele faz a requisição a um servidor DNS local esse servidor DNS local é um software que fica rodando no DNS da rede do seu cliente pode ser um computador do ISP que fornece acesso à internet pode ser o servidor que está rodando na sua instituição como servidor de uma determinada universidade ele possui um servidor DNS local que responde as requisições dos clientes que pedem a tradução de nome este servidor ele vai acessar a hierarquia dos servidores na internet o primeiro é o servidor raiz esse servidor raiz recebe o nome ronipage.com.br e verifica que termina como .com.br então ele informa o endereço IP do servidor de alto nível que é responsável por atender todas as requisições .com.br de mão do endereço IP do servidor de alto nível que vai atender .com.br o servidor DNS local requisita qual é o servidor responsável por ronipage este servidor aqui ele vai responder o endereço IP do servidor que contém a página ronipage.com.br no meu caso este servidor é o servidor chamado hostgator então ele obtém o endereço IP desse servidor obtendo este endereço IP o servidor local ele requisita qual é o computador dentro da corporação que está armazenando a minha página que vai me fornecer a página então ele volta o IP do servidor que contém realmente a minha página por que? esse servidor chamado servidor de autoridade ele fica dentro da empresa que hospeda o site e dentro dessa empresa podem existir vários computadores cada um com o endereço IP cada um armazenando um conjunto de páginas então o servidor de autoridade que está sendo executado lá na empresa que faz a armazenagem das páginas ele vai retornar o endereço IP do computador onde realmente está armazenada a página que foi requisitada então o navegador requisitou ao servidor DNS local a tradução de um endereço e esse endereço foi traduzido por uma hierarquia de servidores o servidor raiz que falou qual é o servidor de alto nível responsável pelo .com.br o servidor de alto nível responsável falou qual foi o servidor de autoridade que vai ser responsável pelo Rony Page e o servidor de autoridade forneceu o endereço IP de onde o DNS local vai poder encontrar a página requisitada de posse desse endereço IP ele volta para o navegador o endereço desejado a partir daí o navegador pode requisitar diretamente a página os servidores raiz então são os primeiros servidores acessados eles direcionam para os servidores de alto nível que estão logo abaixo na hierarquia de servidores DNS são 13 servidores raiz espalhados pelo mundo sendo que a maioria deles um total de 10 estão nos Estados Unidos e outros 3 estão espalhados pelo mundo aqui nós temos um exemplo de onde estão os servidores espalhados pelo mundo a maioria dos servidores raiz DNS estão dos Estados Unidos com outros 3 que estão instalados em outros países entretanto além desses servidores raiz existem os servidores raiz espelho que são simplesmente uma cópia do servidor raiz original aqui no Brasil nós temos um exemplo que é em São Paulo nós temos um espelho de um servidor raiz que é hospedado lá na Europa os servidores DNS de alto nível são servidores que estão logo abaixo do servidor raiz na hierarquia eles são responsáveis em saber em tratar a parte final da URL que é aquele .com.br ou então .com.gov .edu e por aí vai a partir dessa informação eles conseguem direcionar a requisição para o servidor de autoridade responsável por aquela página os servidores de alto nível são chamados de TLD que é Top Level Domain esse nome é muito utilizado na literatura e os servidores de autoridade que são os servidores das empresas de hospedagem uma empresa de hospedagem exemplo a HostGator que hospeda a minha página ronipage.com ela possui um servidor web que responde as requisições por página e possui um servidor DNS de autoridade esse servidor DNS de autoridade ele recebe a requisição e retorna o endereço IP daquele servidor web onde a página requisitada pode ser encontrada no livro do Curose mostra essa figura essa figura mostra exatamente o tipo de requisição que eu expliquei anteriormente para vocês o cliente ele pede para um servidor local a tradução de um determinado URL para o endereço IP esse servidor local se comunica com o servidor raiz depois se comunica com o servidor de alto nível depois com o servidor de autoridade que fornece o endereço onde está hospedado a página requisitada essas consultas são chamadas consultas iterativas essa consulta onde você simplesmente fornece uma URL e obtém a resposta do IP é o chamado de consulta recursiva essa consulta recursiva ela ocorre simplesmente aqui no hospedeiro para o servidor local aqui ele informa o URL aqui ele obtém o IP todos esses aqui as consultas iterativas ela obtém de resposta qual é o próximo servidor que deve ser acessado uma outra forma de acessar os servidores DNS e conseguir a tradução do nome é através de somente utilização de consultas recursivas ou seja o cliente requisita a tradução de uma determinada URL a um servidor local esse servidor local acessa um servidor raiz que manda a URL para um servidor de alto nível que manda a URL para um servidor de autoridade que retorna o endereço IP do servidor onde a página está hospedada e retorna de novo o endereço IP do servidor que retorna de novo o endereço IP do servidor que chega aqui porém essas consultas elas não são utilizadas na prática na prática o que utiliza são as consultas iterativas como eu expliquei no início da explicação de DNS todas essas consultas iterativas e recursivas que eu expliquei para vocês agora não levaram em consideração o cache do DNS o que que quer dizer em todos os servidores quando você faz uma consulta a resposta é armazenada a resposta que foi enviada para você ela fica guardada no servidor para que futuramente se alguém fizer a mesma pergunta a resposta vai ocorrer de forma mais rápida o servidor DNS não vai ter que acessar outro servidor para obter a informação que ele acabou de obter ele guarda essa informação no cache de DNS e chegamos ao fim de mais um módulo nesse módulo nós tratamos da camada de aplicação entramos em detalhes sobre HTTP FTP e DNS próximo módulo camada de transporte onde nós vamos falar de TCP e UDP com mais detalhe muito obrigado e até um próximo vídeo